Será que a galera ainda tem gente tentando pegar a estrada ou chegando aqui em Goiânia pra curtir carnaval? Divino, boa tarde mais uma vez pra você. Boa tarde de novo, Aloares. Muito boa tarde pro pessoal que tá aqui também, porque vai pegar a estrada daqui a pouco pra curtir o carnaval. Esse pessoal tá de folga, ó. Inclusive essa fila aqui, Lolo, ó. Adivinha pra onde que vai? Vai pra terra da melancia, vai pra Aruana. Ó, o Marcos e a Ana tão levando a mala aqui cheia de roupa, mas falaram que a ideia é jogar a roupa fora, Marcos, pra voltar com a mala cheia de melancia, é isso? É isso aí, vou jogar a roupa fora e vou voltar de melancia. Já conhecem a Aruana? Não, primeira vez. Como é que tá a expectativa? Já ouviu falar coisa boa lá da cidade? Eu só ouvi falar da melancia, só ainda foi uma mulher ali. Vai fazer o que de bom lá em Aruana? Eu vou até lá visitar o irmão meu, que há muitos anos que eu não vejo. Aí vou fazer uma visita pra ele surpresa ainda. E vai chupar muita melancia? Com certeza. Se tiver farinha, ainda vou acrescentar. É Uruana, nós estamos falando da Aruana. É Aruana, uma coisa assim. É Uruana, gente. Como é que eu falo o nome da cidade errada, da terra da melancia? Desculpa aí o pessoal de Uruana, viu? Conheço Uruana, gente. Ó, boa viagem pra vocês. É Uruana. Hã? É Uruana. Falou errado. Boa viagem, viu? Com Deus. Ó, cuidado aí, Andrezinho, ó. Não vai atrapelar o povo aí, não. Movimento grande aqui na rodoviária, Aluares. A expectativa é de 50% a mais, viu? De gente pegando ônibus, indo embora, chegando aqui em Goiânia. Inclusive, a gente tá vendo ali, ó, nos embarques próximos, ó, confirmado. Tucuruí, no Pará, Itapuranga, Goiás, Marabá, Pará. Inclusive, Marabá é um dos destinos mais procurados do Brasil, viu? E aqui em Goiás, tem Aruanã, Caldas Novas, Cidade de Goiás, Goianésia, três ranchos. Então, vamos conversar com mais pessoas que estão aguardando aqui? Vamos ver, amigo, pra onde você tá indo? Boa tarde. Tô lá pra Brasília agora. O que você tá levando aí, de bom? Aqui eu tô levando um pouco... Ixi, tem trem demais, viu? É dela, aqui eu só tô acompanhando. O que a senhora tá levando pra Brasília? Tô levando pra Monha. Pra Monha? Pra quem? Pra minha filha que mora lá. Vai aproveitar o feriadão lá com a filhota, então? É isso. Como é que a senhora chama? Maura. Maura, boa viagem pra senhora, feliz carnaval, viu? Tá levando pra Monha de doce, de sal? Tô, tô levando pra moda, todo jeito. Vai com Deus, viu? Ó, e o senhor tá indo pra onde? Tá um ao vivo na Record, no Balanço Geral. Pra onde o senhor tá indo? Não, eu não tô lá. Só aqui, de boa? Tá só acompanhando? Ah, tá. Então, você tá só observando o movimento. Valeu, com Deus. E você, amigo? Tá indo pra onde? Eu tô esperando quem vem do Maranhão. Ah, tá vendo parente seu do Maranhão? É, esposa. E vai ficar aqui só no carnaval? Como é que vai ser o negócio? Nós moro aqui em Trindade. Nós moro em Trindade. Ah, ela tá voltando do Maranhão, então? De férias? Tava de férias lá? Tá vindo pra cá. Ela foi passear lá. Ah, então ela tá fazendo movimento contrário, então. Coisa boa. Tá na Record. Manda um abraço pro Luares aí, ó. O Luares tá trabalhando igual a nós hoje. Um abração pro Luares e pro Fred Silveira, meu conterrâneo. Com Deus, viu? É isso, Lolo. Ó, as filas ali, ó. Pessoal cheio de mala. Com travesseiro. Com caixa de isopor. Com pamonha. Com piqui. Levando aí, né? Pros locais pra onde eles estão indo. Ô, gente, boa tarde. Estamos ao vivo na Record. Pra onde vocês estão indo, hein? Caldas Novas. Caldas Novas. Coisa boa, hein? Ó, caiu travesseiro aqui. Aqui é pra ir confortável, né? Na viagem. Aham. Vai ficar quantos dias lá? Volto terça-feira. Será que não vai chover, não? Não quero gorar seu carnaval, não. Pelo amor de Deus. Não é porque eu tô trabalhando e eu quero atrapalhar seu carnaval, não. Mas será que não vai chover, não? Vai, não. Se Deus quiser. Como que você chama? Lara. Lara, boa viagem, viu? Bom carnaval pra você. Você estava conversando com o rapaz do Maranhão que tá esperando a esposa dele. A minha pergunta é, quando alguém vem do Maranhão pra cá, o que que não pode faltar na bagagem? O que que ela tá trazendo de bom lá do Maranhão pra ele? Vamos voltar lá, Andrezinho? O Aloares quer saber o que que a esposa dele tá trazendo de bom do Maranhão. Porque eu falei que a gente vai daqui, né, e leva piqui, leva pamonha. Mas o que que será que ela tá trazendo do Maranhão? Vamos descobrir agora aqui, ó. O Aloares quer saber o que que a sua esposa tá trazendo de bom lá do Maranhão. Porque quando a gente vai pra lá, leva piqui, pamonha. O que que ela tá trazendo de bom do Maranhão? Farinha, feijão, esses três aí. Tá vindo então com a mala cheia de comida. Com a mala cheia. E eu tô aqui de cartígua. Você vai mandar um pouquinho pro Fred? O Fred tá trabalhando hoje também, ó. O Fred? Ué, rapaz, vamos caçar um jeito de mandar um pouco pro Fred, né? Sentir firmeza não, você não tá querendo dividir com o Fred, não. Não, nós vamos dividir. Vamos dividir sim. Farinha e feijão, Lolo. Tá trazendo do Maranhão. Farinha e feijão são quantas horas de viagem? 24 horas de viagem. Gente, eu já fiz viagem de ônibus pra Natal no Rio Grande do Norte. Acho que foram dois dias de viagem. É chão, viu? É chão. Tem que ter paciência, tem que levar livro, tem que levar celular pra ir ouvindo música. Boa tarde, estamos ao vivo na Record. Pra onde a senhora tá indo? Eu tô indo pra Firminópolis. Firminópolis? Fazer o que lá? Eu vou pra casa da minha colega. Eu moro pra casa. Peraí. Vai passar o carnaval lá e volta. Ah, eu já tô me parecendo com carnaval, rapaz, eu tenho 100 anos. Tenho 100 anos. 100 anos? Mas a senhora tá conservada, ué. Ô, tô conservada. Não tô namorando ainda. A senhora tá namorando? O que é o seu namorado? O namorado ficou, ele trabalha, né? Uai, uai. Como assim? A senhora vai curtir o carnaval lá e seu namorado vai ficar aqui? Tem que ser desse jeito, hein? Tem que ser desse jeito. Bora, bim! A senhora tá muito moderna. Você vai pro churrasco, você vai levar a carne pro churrasco. Pode falar, Aloares. Divina, ela tem 100 anos mesmo, ela tem um documento aí pra gente ver? Eu chamo Maria. É o que, Aloares? Ela tem um documento aí pra gente comprovar que ela tem 100 anos mesmo, sério? Eu quero chegar aos 100 anos com esse pique todo, viu? Dona Maria, o Aloares quer ver o seu RG, sua identidade, pra gente saber se a senhora tem 100 anos mesmo, que ele não tá acreditando. Cadê o senhor? Chuta, então. Não é 100, então? Não, chuta. É pra mais ou pra menos? Pra menos. Chuta. Aloares, chuta você que eu sou horrível pra chutar a idade do povo. Quantos anos que você dá pra Dona Maria, Aloares? Ó, mostra ela, Andrezinho. Um 70. 7 ou 6? Não entendi, 70 ou 60? 7, 7, 70. Aloares te deu 70 anos. Ixi Maria, eu tô velho demais, tô mais velho que a desgraça. Quantos anos que a senhora tem? De verdade. 65. 65, Aloares. Como é que você faz uma indelicadeza dessa de falar que a Dona Maria tem 60 anos? Não, mas ela começou a falar de 100, né? Vai chutar, chuta pra menos. Como é que você chuta pra mais? Ele tá com o meu véia demais. Que absurdo, né, Dona Maria? A senhora tá aqui de boa, chega o repórter folgado, apresentador mais ainda, chama a senhora de véia. Isso é um absurdo. É porque eu tenho lente no olho, nos dois olhos eu tenho lente. Seu olho é azul? Eu tô olhando aqui? É, não. Eu tenho lente porque eu fiz cirurgia. Ah, tá, mas ele tá meio azulado assim, é porque a senhora fez cirurgia. Não, mas porque ele é meio azulado mesmo. Meu avô era branquinho. Ô, divino. Ó, ela tem os olhos azuis, Aloares, olha isso. 65 anos namorando com os olhos azuis. Ah, mas a senhora tá bem demais. Meu namorado é mais novo que eu, 10 anos. Olha aí. Se nós chegar até, 5 anos tô namorando com ele. Ele disse, se nós deixar, se nós chegar lá, ele não quer eu tô nem pingando a ouro. Ó, Aloares sem pergunta, mas eu quero fazer uma pergunta antes, Aloares. Como é que você conquistou esse namorado seu, que é mais novo? Eu mesmo? Hã? Eu mesmo. Mas qual que foi o charme que você jogou nele? Nenhum. Ele que é a primeira vez que vi, se apaixonou. Foi paixão a primeira vista, Aloares. Pode falar. Ô, divino, o pessoal está mais chegando em Goiânia ou saindo de Goiânia? Pode não. Ó, a dona Maria falou que a gente não pode ficar sozinho não. Tá certinha, viu? Amorado e namorada é dois. Porque um terminar um, você já tem outro. Dona Maria. Dona Maria. Ô, Aloares, você tá perguntando se o povo tá chegando mais aqui em Goiânia, ou você tá indo embora de Goiânia, você tá observando esse movimento aí? Tá indo tudo pra Itaberaí, lá por causa do superfrango. Tá indo pra Itaberaí, todo mundo, isso aqui? Rapaz, não vai caber lá em Itaberaí, não. Ô, dona Maria, eu não tô acreditando, não. Deixa eu ver. Você tá indo pra Itaberaí? Boa tarde. Tá mais ao vivo, né, Record? Boa tarde. Bom... Então, onde você tá indo? Caldas Novas. Aí, ó. Não tá indo pra Itaberaí, tá indo pra Caldas. Amigo, será que não vai chover, não? Não tô querendo gorar seu carnaval, não. Mas você não acha que vai chover lá em Caldas, não? Tomara que não, né? Porque eu venho lá do Pará e lá tá pegando fogo, menina. Lá é calor e não tá chovendo, não? Não, lá é um só pra cada um. E aí você tá querendo curtir as piscinas de Caldas Novas, conhecer a cidade. E não pode chover, né? Deus tem que ajudar. É, mas se chover, né, fazer o quê? É receber a chuva. É, e se chover também tem as piscinas com águas termais, águas quentes, você vai aproveitar. Tem piscina coberta, lá tem de tudo. Isso mesmo, exatamente. E como que você chama? Denilson. Denilson da terra da Joelma. É, isso mesmo. Calipso! Da Manu Batidão. Manu Batidão, mas eu quero ouvir esse Calipso de novo, hein? Vamos lá, hein? Três, dois, um. Eu vou tomar um tacacá, dançar, curtir, ficar de boa. Bora, vim! Tem que dançar, quer ver? Ah, não. Aí já é... Como que você chama, meu irmão? Denilson. Denilson, vai com Deus, viu? Bom passeio aí pra você. E boa viagem, aproveita bastante lá em Caldo. Ok. Ele vai indo tomando tacacá, Aluares. Ele vai indo tomando tacacá. Eu tomei esses dias, a gente fez, né, o prato feito. O pessoal tá movimentando aí na rodoviária. Muitas pessoas chegando, outras saindo. Mas é isso aí. Divino, obrigado, viu? Boa viagem pra quem tá na estrada. Seja bem-vindo quem está chegando aqui em Goiânia. Lembrando que na Praça Cívica tem festa de graça, tem carnaval de graça pra você aí, viu?